Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estar contando uma super novidade que está acontecendo na vida da Aline e do Paulo. Assista esse vídeo até o fim e saiba qual é a novidade. O Paulo e a Aline já estão separados, estavam separados alguns dias um do outro. Desde que a Aline deixou o projeto após várias recaídas da Aline. E o Paulo permaneceu firme no propósito lá no projeto. Agora o projeto Pai Resgatando Vidas conseguiu resgatar a Aline de volta para o projeto. E a grande novidade é que a Aline está grávida. Eles vão estar fazendo o teste de gravidez para confirmar a gravidez da Aline. Mas tudo indica que ela está grávida. Estão dizendo que o filho é do Paulo. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre esse assunto. E você? O que você acha? Fique na paz, fique com Cristo.